Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os perfumes da Natura que eu tenho aqui descontinuados, não são mais vendidos. E infelizmente eu não conheço nada parecido com eles também. Assim, se vocês conhecerem algum perfume que seja parecido com esses que eu vou mostrar, me falem por favor. Eu acho que o que o pessoal mais sofre é o Lua da Natura. Eu tive o Sol também, mas vendi porque o Sol eu não gostava tanto. O Lua é realmente muito gostoso, o frasco é lindo, a fragrância é abescada. Na minha opinião ele vai numa vibe fantasy da Britney Spears, mas não é igual, é mais gostoso. Então assim, se você queria alguma coisa parecida com o Lua da Natura, vai no fantasy, no tradicional, esse aqui ó, no rosinha, tá? Vai nele, que vai na mesma vibe. Se você gosta dele, você vai gostar desse aqui, com certeza. Mas não é idêntico, mas é um irmão. Não é gêmeo, mas é irmão, sabe? Eu acho que mata muito da vontade de quem sofre pelo Lua. Eu usava o meu Lua pra caramba, até que a Natura descontinuou, parei de usar imediatamente. E ele ficou nessa volumetria. Eu ainda tenho esperança da Natura trazer de volta. Tenho esperança porque a Natura, de vez em quando, traz perfume que foi descontinuado de volta, né? Mas já tem um bom tempo aí que foi descontinuado. Porém, se trouxer de volta, vai, sei lá, eles vão lançar Ecos Frescor de Lua. Aí vai trazer aquele negócio de Luísa. Ah, não. Então, eu não pretendo desapegar do meu que eu gosto real dele, assim. Se alguém me oferecer, sei lá, 3 mil reais nele, eu vendia. Mas menos que isso, não, que eu gosto. Vai deixando nos comentários pra mim os perfumes descontinuados que vocês têm. Sério, da Natura. Eu fiz um vídeo do Boticário também. Os descontinuados que vocês têm. Gente, às vezes a gente fica pensando, né? Caraca, eu vivi na época que esse perfume era vendido. Por que eu não comprei? Porque tudo bem você não ter um perfume descontinuado, porque você nem era do meio da perfumaria nessa época. Você nem era tão apaixonado por perfume nessa época. E aí você deixou passar. Mas outra coisa é você... Tipo assim, na época do Lu, eu já tinha coleção, né? E tal. Imagina se eu não tivesse comprado na época. Eu ia ficar bem triste, porque eu tive oportunidade. Eu já era apaixonada por cheiros, eu já conhecia o Lu, todo mundo falava dele. Se eu não tivesse comprado, ele tivesse saído de linha, eu acho que ia ficar triste. E aconteceu isso com vários perfumes. Que depois saíram de linha e eu fiquei sem. Porque eu não comprei, mas tive oportunidade. Eu não comprei porque eu não quis. E agora eu me arrependo. Outro é esse aqui, Toxipink. Ai, gente, eu gosto muito. Na época ele foi lançado Toxipink, Ribble Glam e tinha um outro que eu não me lembro. Um amarelinho, né? Era o verde. Mas, gente, nenhum chegava aos pés desse aqui. Esse aqui é o mais gostoso, Toxipink. Um cheiro de bala. A etiqueta é assim mesmo, tá? Não fui eu que rasguei a etiqueta, não. A etiqueta é assim mesmo. Parece que eu cortei a etiqueta. Mas não, ela é assim mesmo. Gente, esse perfume aqui, eu lembro que minha sobrinha era louca no Ribble Glam. Minha sobrinha só gosta de perfumão, né? Ribble Glam lembrava muito La Via Bella. Hoje o favorito dela é o Good Girl da Carolina Herrera, né? Então, assim, você vê que ela só gosta de perfumão. Esse aqui nunca foi muito falado, reconhecido. Mas ele tem um açúcar. Um açúcar que você saliva. E depois vem entrando uma fruta aí, não sei se é morango, framboesa, mas é uma fruta gelada junto com esse açúcar. Um gelado que parece, ou um sorvete bem melado, mas eu não sinto cremosidade. Então, eu diria Bala House. Uma Bala House de morango é o que eu sinto nesse perfume. Não conheço absolutamente nada parecido com ele. Nossa, o açúcar dele é muito evidente. Muito evidente. Você saliva. E ele logo traz essa fruta aí. É uma fruta vermelha, com certeza. Gente, muito bom. Muito bom. Exala bem. Pena que ele é bem cotoquinho. Ele é de quantos ml? Parece de 30, mas é de 50. Mas olha o cotoquinho que ele é. É da Natura Fáceis. Não sei por que eles tiraram de linha. Uma pena. Muito bom. Você olha pra essa embalagem, não dá nada por ele. Mas é muito maravilhoso. E não era caro. Então, quem não comprou, não comprou porque não quis merda. Outro é esse aqui. Eu acho que esse é o mais antigo dos antigos. Foi descontinuado há muito tempo. Esse aqui eu acho que não volta não, gente. Eu era adolescente na época. Que é o Biografia Contos de Verão. Eu comprei no Mercado Livre depois que ele já tinha sido descontinuado. Caro pra caramba, tá? Paguei bem caro nele. Mas ele me lembra muito a minha adolescência. Por quê? Uma amiga minha amava esse perfume. Que eu chamo ela de Gêmula. Que é uma amigona minha. E ela sempre comprava. E o perfume vinha com hidratante com glitter. E ela não gostava. E ela sempre me dava hidratante com glitter. Não você gostava de hidratante? Não. Mas eu gostava do cheiro do perfume. Não tinha dinheiro pra comprar o perfume. Ela me dava hidratante. Era ultra mega perfumado o hidratante. Parecia que eu tinha passado o perfume. Então, se eu não tinha dinheiro pro perfume. Tinha uma pessoa me dando o hidratante perfumado. Eu usava hidratante, né? Hoje em dia eu posso. Ah, não. Não vou usar hidratante. Vou usar perfume. Porque hoje dá pra eu comprar. Mas quando eu não tinha dinheiro pra eu comprar perfume. Preferia o quê? Andar sem cheiro nenhum? Ou passar um hidratante com perfume? Passava um hidratante com perfume de graça. Que ela me dava. E ela sempre comprava. Tipo assim. Em dois, três. E eu ganhava sempre os hidratantes perfumados do Biografia Contos de Verão com glitter. E é muito cheiroso. E aí a gente ficou apaixonada nesse cheiro. E ela é apaixonada nesse cheiro até hoje, né? Eu acho que se esse perfume existisse ainda. Ela com certeza usaria até hoje. Mas Natura tirou de linha há muito tempo. Eu acho que não volta mais. As coisas que estão escritas aqui é o quê? Nunca lê. Nunca parei pra ler, eu acho. Até hoje. Nossa, o líquido tá baixo. Não dá pra ver. Até hoje ele volta a ler as páginas preferidas do diário que escreveu a mão. E sorri. Nossa, nunca tinha lido. Porque veio um negócio escrito aqui. Vocês estão vendo? Ler por aqui não dá. Tem que ler por aqui mesmo. Eu nem sei se ela já leu isso aqui. Gente, mas ele é muito bom. Ele é fresco. Meio azedinho. Nossa, que nostalgia. Parece que eu volto os meus 17 anos. Muito bom. Cheiro de pessoa limpa, assim. Gostoso demais. Muito top. E eu tenho também este aqui. Que é o Ousada. Que tinha o Ousada. Ai, eu nunca lembro. Tinha o rosa. Tinha o laranja. Não lembro qual era o nome do laranja. Eu tinha. É o laranja, o lilás e o rosa. Eu tive os três. Quem é esse aqui do rosa vai lembrar. Que eu cheguei a mostrar muito nos vídeos. Mas o lilás eu até gostava um pouquinho. O laranja eu não gostava. Mas o laranja era o mais comentado. Que tinha cheiro parecido com algum perfume importado. Mas eu desapeguei. Eu era muito assim. Ah, comprei três. Só gostei desse. Tchau pros outros. Eu não tenho. Mas, ok. Eu tenho o Ousada. Que é bem docinho. Eu lembro que uma vez eu usei esse perfume no trabalho. Eu trabalhava na Unimed. Bem no iniciozinho. Assim que eu entrei. E eu lembro que o menino passou e falou assim. Nossa, a Luma tem cheiro da minha sobrinha. A sobrinha dele, tipo assim. Cinco anos. Porque é um cheiro mesmo de bala. Mas ele não é parecido com os perfumes de bala que eu tenho na coleção. Não é. É um cheiro bem diferente. É um cheiro de bala bem mais sutil. Mais confortável. Que você percebe que é um perfume. Tanto que ele falou. Ele não me veio. Ele falou assim. Ah, Luma, me dá uma bala aí. Ele sabia que era perfume. Porque é um cheiro de perfume, sabe? Muito bom. Um cheiro bem. Um doce confortável. Sabe? Não é melado. Então eu gostava muito dele. O lilás não ganhou no coração. O laranja menos ainda. O lilás eu gostava, mas não amava. Igual eu amava ou ousava. E o laranja eu sequer gostava dele. Pra vocês terem noção. Esqueci qual era o nome dele. Esqueci mesmo. Divertida? Não sei. Não lembro. Mas eu só fiquei com esse porque é só desse que eu gostava. E ele fica assim de ladinho. Ele é lindinho. Ele também é da Natura Faces. Eu acho que tudo que é da Natura Faces, a Natura tira de linha. Não, não. Perfume. Vou até ver se tem algum perfume da Natura Faces. Porque daqui a pouco eles tiram de linha. E é isso. Esses são os descontinuados da Natura que eu tenho aqui na minha coleção. Deixa nos comentários que vocês têm também. Pra eu morrer de inveja. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.